Vamos de mais um vídeo e nesse vídeo eu vou mostrar a vocês o tempo exato que eu retiro a sacolinha plástica dos enxertos No dia que eu estava fazendo esses enxertos eu falei para vocês que assim que estivesse bom eu fazia um vídeo e mostrava o resultado Esses enxertos completou 30 dias, então tem alguns que já está bom estar retirando a sacolinha plástica Eu vou mostrar a vocês e eu vou mostrar que tem duas plantas aqui, três na verdade Que pegou uma queimadura causada pelo sol, pelos raios solar Eu tenho um vídeo aí no canal mostrando algumas plantas com as folhas queimadas porque o sombrito caiu E a temperatura estava muito quente e as plantas já estavam acostumadas a só receber 50% do sol Aí passou a receber o sol 100% queimou o caudex, olha a situação aqui gente Olha só aqui, mostra certinho para vocês Vocês podem observar que mudou, ficou meio amarelo Aqui foi uma queimadura causada pelo sol Esse lado não está porque o sol pegou os raios solar só nesse lado aqui, que foi pela parte da tarde Essa outra aqui foi mais grave gente, olha a situação que ficou Chega a estar murchando né Está vendo aqui ó Então a planta não está acostumada a tomar o sol o dia todo Quando você for colocar tem que estar colocando para ela acostumar aos poucos Você não pode pegar uma rosa do deserto de uma vez e colocar para tomar o sol o dia todo Um exemplo, se você comprou uma planta em floricultura Chegou em casa, que vai acontecer essa mesma coisa aqui ó Queimadura no caudex né, porque a planta ela vai se adaptar O correto quando você comprar uma planta, uma rosa do deserto É ir acostumando aos poucos Um exemplo, você se coloca naquele sol pela parte da manhã Das 8 às 10, aí depois vai aumentando Das 8 às 11, das 8 às 12 Até a planta ficar acostumada Porque rosa do deserto Ela se acostuma com cada clima Né, cada região tem um clima Aí nesse caso aqui, essas minhas Ela estava com sombrita de 50% Assim que ficou sem sombrita Ela pegou o sol normal E ó, essa parte que estava no sol Queimou o caudex O resto é como está Então, essa planta aqui é aquela que eu fiz enxerto de garfagem Fiz enxerto sem ser de garfagem Só de pressão Está vendo aqui ó Essa daqui gente, não está bom de eu retirar ainda Porque a brotação desse lado aqui ó Está iniciando agora Todas aqui tem 30 dias Porém, essa daqui atrasou o crescimento Aqui a situação que está o bruto Bem pequeno né Então, dessa daqui Eu não vou retirar a sacolinha plástica Nesse caso aqui gente, já foi mais grave ó A planta não queimou o caudex Né Mas, como aqui dentro da sacolinha juntou umidade Ficou tipo uma água É, cozinhou o enxerto A parte do enxerto aqui ó Como está ó Eu vou retirar aqui para mostrar Foi três que aconteceu isso Olha a outra aqui ó Essa é aquela menor que eu fiz o enxerto Olha a situação Acumulou água na sacolinha plástica E ó Recebeu a temperatura bastante quente Cozinhou Tem essa outra aqui Que aconteceu a mesma coisa Gente, aí bateu aqui Já ia quebrando essa aqui Mas não estou por direito não Olha aqui, acumulou água Vocês veem que a sacolinha está Lacrada né Não tem como entrar água molhando aqui Então, essa água que acumulou aqui Foi natural A planta Não sei Vai acumulando Não esquenta Aí tem algumas que acontecem aqui ó Então Mesma coisa A temperatura esquentou Provavelmente cozinhou aqui Vou retirar E mostrar a vocês Essa situação Já essa aqui É aquela outra que eu fiz o enxerto mais Maior Aqui ó Essa parte aqui eu fiz com Uma sacolinha geladinha E aqui embaixo eu fiz só um Só pra Pra ver o desenvolvimento Pra mostrar pra vocês Com a cola Olha o tamanho que estão As folhas né Ela Iniciou um Uma queimadura Mas foi menos né Pode observar que a marca foi menos aqui ó Então E o desenvolvimento Qual a hora exata Pra tá retirando Gente Eu tiro A sacolinha plástica Das minhas plantas Quando o broto tá grande Porém tem algumas Que Não precisa nem você retirar No caso aqui Vocês podem observar Que ela conseguiu furar A sacolinha plástica Pegar um palito Pra ficar melhor E mostrar Ó aqui gente ó Né A sacolinha plástica Aqui tá o broto Ele conseguiu romper O plástico Tem gente que deixa mais tempo né Eu costumo tirar Quando acontece isso aqui Eu venho Pego o esteleto Retiro ó Mostra aqui como é que fica Não sei se tá bom pra vocês Eu acho que tá bom né É só gente Simples Não tem um tempo Exato né Pra tá dizendo Com 30 dias 40 dias O primeiro sinal Quem vai dar É a própria Já encaixar O próprio enxerto Né O próprio broto É quem vai dizer Que tá a hora exata Que tá retirando ele Aqui ó A hora exata é essa Pra não atrapalhar mais Aqui o desenvolvimento Tá retirando Vocês vão tirar com calma Ó Tá aqui gente ó Com calma Esse enxerto aqui É daquele vídeo Que o tema é Enxerto profissional né Enxerto de garfagem profissional Esse enxerto aqui é de garfagem Olha que enxerto Que ficou perfeito né Vocês podem observar Que ficou muito bom Ó Esse foco aqui Pra vocês verem Olha aqui gente ó A parte Aquele truquezinho Daquele enxerto Que eu mostro Pra vocês Que é bem diferente né Aqui ó Essa Esse machucado aqui É porque a bolsa Tava apertando Mas Com 30 dias Que tivessem Sem a bolsa Que eu já retirei agora Ela se recupera 100% Olha A cicatriz aqui Quase não dá pra ver Ó Arrudeando gente Olha Olha a perfeição Daqui do enxerto Ó Muito bom O card Esse nome que vai aparecer aí Gente agora ó Tá vendo esse nominho Que vai aparecer aí em cima Tá aqui ó Na ponta do palito Esse nome que tá aparecendo aí Foi no dia que eu tava fazendo Esses enxertos aqui ó Ó Né Quem não teve a oportunidade De ver esse vídeo Pode Ver aí Depois volta aqui E vê Continuar vendo o vídeo Olha a situação aqui ó O enxerto Fica muito profissional Fica muito bom O resultado aqui Essa planta Quando esse enxerto Se desenvolver Tanto a parte do cavalo Que é a parte de baixo E a parte do cavaleiro Que é o enxerto Quando ele tiver maior Não dá praticamente Pra ver Que é um enxerto Ó o bruto aqui ó Né Tá grande esse Esse daqui Tá se desenvolvendo agora Tá menor Mas Porém O resultado Muito bom Eu vou mostrar Outro que não conseguiu É romper A sacolinha plástica Vamos ver aqui Vamos ver se foca Pronto Focou Nesse caso Gente Esse próximo enxerto Aqui Que eu vou mostrar Pra vocês Ele não conseguiu romper Então tá precisando De ajuda Tá aqui ó Ele cresceu O bruto E ficou preso Na sacolinha plástica Não conseguiu furar Não conseguiu furar Aqui ó As folhas Tá Troncha Torta Aqui ó Presa Na verdade né Vou mostrar mais de perto Pra vocês verem Tá aqui gente ó Ó A folha aqui presa Tá vendo Então Vou ajudar Tá na hora exata Do tá retirando Vou cortar aqui Pra vocês verem Como é que tá Vamos retirar Pronto Retirou a sacolinha Esse aqui Esse enxerto Foi feito Naquele mesmo Naquele mesmo procedimento Esse é um enxerto De garfagem Daquele modo Diferente ó Tá vendo aqui Olha a cicatrização Como tá Muito bom Ficou né Que ficou meio lascado Aqui foi na hora Que eu cortei O estilete passou Um pouquinho Mas aqui depois Ela se recupera Tá gente Olha a situação Né Aqui ficou Meio manchado É porque tava úmido Mas Não é um apodrecimento Ele se recupera rápido Olha a parte Do bruto A situação Que ficou Gente Aqui ó O bruto Tava Praticamente Preso Né Olha só As folhas Como é que tá Enrugada Aqui Aqui Depois Ela se desenvolve Normalmente Agora Agora Vou retirar A outra Que pegou A queimadura Pra vocês Verem O que aconteceu Tirar Essas duas Aqui Que eu já mostrei A vocês Agora Olha a situação Dessa Vou mostrar Essa aqui Que tem bastante água Que acumulou água Gente Aqui ó Ela suou Normalmente Sozinha Aqui né Olha a situação Que ficou Aqui Olha o tanto De água Que acumulou Aqui Vocês vão ver Quando eu retirar Aqui Olha só Vocês viram Molhou Bastante Enxugar Aqui Olha só Pra aqui Isso aqui É o formato Sol O enxerter Era parecido Com aquele Lá Só que Não Vai Prestar Olha só Aqui ó Não prestou Esse Tá vendo Tipo Cozinhou Aqui Eu vou tá Cortando Novamente Pra Estar Refazendo O enxerto Vou mostrar Outra planta Aqui O enxerto Não deu certo O fato Do sol Que atrapalhou Aqui ó Então Eu mostro O que dá certo E eu também Mostro O que não dá certo Né Então Estamos aqui Pra aprender Um pouquinho Então Vocês E pra quem É novato No cultivo De rosa Deserto Já fica Delição Vocês Fazer Enxerto E colocar Em um local Que pegar O sol Da parte Da tarde É o sol Que mais Prejudica A planta Olha a situação A mesma Coisa Né Esse enxerto Ia ficar Muito bom Se tivesse Dado certo Porém Não deu Não deu Ficou Ficou Cozinhado Aqui Gente Ó Apodreceu Vou ter que Cortar E refazer Novamente Ó Situação Vamos ver Esse outro Aqui Esse aqui Gente Ó Já vou Mostrar Um Que Esse só foi De pressão Não foi De garfagem Pronto Focou O broto A mesma Coisa Conseguiu Romper A sacolinha Plástica Então Quando acontece Isso Ó Aí eu Venho E retiro Aqui ó Pra ajudar Ele se desenvolver Mais rápido Esse aqui É de pressão Não é de Garfagem Pronto Assim Fica melhor De vocês Verem O sol Tá encandeando Tá aqui Gente Ó Ó O broto Tá vendo Aqui ó Essa parte Aqui Provavelmente Depois Sai Um Um broto Novo Aqui ó Tá vendo Porque aqui Só conseguiu Sair Esse E tem Outro Crescendo Desse lado Aqui ó Tá aqui ó O resultado Muito bom Tem vários Vídeos No canal Pra quem Ainda Não viu É Vocês Que começou A assistir O vídeo Agora Ou vocês Que se esqueceram De dar O joinha Lembre De dar O velho Joinha Ajuda Bastante O canal Tá gente Pra quem Não foi Inscrito Se inscreve No canal Se gostou Do conteúdo Né Olha a situação No mesmo dia Gente Eu mostrei Pra vocês Esse Aqui ó Essa parte Que eu fiz Com cola Vocês Vê que se desenvolveu Bem Aqui eu tenho Outra Com a sacolinha Plástica Tá até Rompendo Aqui embaixo Olha a situação Nessa sacolinha Plástica Ela é Descartável Não É Descartável É o mesmo Broto Não é o mesmo galho Foi a mesma planta Que eu cortei Enxertei Nessa E nessa Aí vocês Vê aqui ó Esse Foi com cola Esse foi com cola E a parte E a parte de cima Tá aqui ó Essas Essas duas aqui Cola E essa parte Aqui de baixo Cola Essa parte de cima Com a Sacolinha Aí vocês veem que o desenvolvimento Do enxerto É mais lento Com a Fita de enxertia Ou sacolinha Plástica Não importa né O desenvolvimento Com a cola É bem mais rápido Olha o tamanho Aqui ó Vocês estão vendo Aqui Olha esse enxerto O tamanho que tava O mesmo dia Foi feito né Aí vocês vão ver Que a diferença Tá bastante Grande aqui ó O desenvolvimento As folhas Igual essa parte Aqui ó Como é um broto Bem pequenininho Ele não teve força Pra jogar Pra crescer muito Essa aqui como já é No cavalo Não é maior Olha a situação Aqui ó Se desenvolveu Bastante Eu vou mostrar Pra finalizar O vídeo Vou finalizar Com essa planta Aqui Ela vai completar 60 dias Tem aproximadamente Se não estiver enganado É 56 dias Tem esse enxerto Aqui ó Eu mudei Essa planta Pra Pra aqueles potes Que eu utilizo Né Pote verde É Não fiz a limpeza Aqui ó Você pode observar Que eu não cortei É pra mim Fazer uma limpeza Nas raízes Aqui É um enxerto De uma negra Essa foto Tá aparecendo aí A CS pretinha Olha aqui Perfeição Com cola né Eu adoro fazer Enxerto com cola Porque o resultado É esse aqui Gente ó Tirar um pouco Essa Vou ver se eu desgrudo Essa cola aqui Pra mostrar a vocês Aqui ó Mostra bem de perto Aqui ó Ó gente Tá vendo aqui Aproximo mais Pra vocês Verem bem de perto Ó Olha a perfeição Que é um enxerto Feito com cola Gente Tá vendo aqui ó Essa parte aqui Quando tiver maior Praticamente Não dá nem pra ver Que era um enxerto Aqui ó A cicatrização Ó Que ainda tem A parte da cola Aí ó Pronto Eu já falei Vai completar 60 dias Ainda Esse enxerto E olha que enxerto Que tá bonito Vou aumentar mais um pouco Aqui pra Vocês verem um pouco Aqui ó Como tá Lindo né Esse enxerto Olha a cor As folhas Ó Então Deixa aí no comentário De vocês Qual O enxerto Que vocês acham Que se desenvolve melhor Se é com uma Fita de enxertia Né Um saquinho geladinho Ou se é os enxertos Feitos com cola Na minha opinião Né Pelo tempo que eu faço Enxerto Com cola É o melhor Resultado Né A planta se desenvolve Mais rápido E a perfeição E a perfeição do enxerto Não tem comparação Né Todos fica bons Né Não tô aqui pra falar Mal de um Falar Mal de outro Falar bem de um E mal de outro Não Todos fica legal Porém Né Quando a planta Cresce A cicatrização Do enxerto Com cola Não tem comparação Né O lugar Fica muito bonito E o broto Ele se desenvolve Muito mais rápido Então O vídeo ficou um pouco Puxado Quero até pedir desculpa Porque o assunto Precisou que eu Puxasse um pouquinho O vídeo Né Mais uma vez Quem não for inscrito no canal Se inscreve no canal Não esqueça De deixar o joinha Que isso fortalece Ajuda muito O canal A crescer Tá gente Lembrando Quando você fizer enxerto Não deixe no local Que pega o sol O dia todo Aquele sol bem quente Pra não acontecer Isso aqui Queimar O caldex Se for enxerto Com fita de enxertia Se for enxerto Com um saquinho De geladinho Com plástico Evite de estar deixando No sol Pra não acontecer Isso aqui Pra não cozinhar Né Deixe em nenhum local Até ela brotar E pegar o sol Só pra ir na parte da manhã Quando ela estiver Mais bonita Vocês deixam No sol o dia todo Quando eu retiro A sacolinha plástica É quando O fura A sacolinha Né O broto Ou então O broto já está Um pouco grande Mostrando as folhas Aí é a hora exata Que eu retiro Pra quem Tem dificuldade Pra escrever Aqui no canto Essa bolinha Que vai aparecer Aí no canal A foto Minha do perfil É só vocês apertarem Essa foto Vai aparecer O nome vermelho Escreva-se Apertou no nome Pronto Tá escrito Não se preocupe Que vocês não vão Pagar nada Pra se inscrever No canal Apenas Vão ganhar Mais conhecimento Meu muito obrigado E agora No finalzinho Gente Eu já ia até esquecendo Eu abri um novo canal Com o nome Vida de De um sergipano Né A foto está aparecendo Aí Vida de um sergipano Peço pra vocês Se quiserem participar Do canal Se quiserem ver Meu dia a dia A cidade Vou fazer muito vídeo Mostrando a cidade De Beos Barreto Alguns lugares Algumas fábricas Aqui de sergipo Né Vai estar rolando Uma brincadeira Aí no canal Quem quiser participar É só deixar Qualquer comentário Lá nos vídeos Está valendo Trinta sementes de rosa Do deserto Então Vão lá Se inscreva Se inscreva Se inscreva no canal Me ajude Comenta lá E enfim Vamos crescer Todo mundo junto E vamos ganhar Mais conhecimento E ver mais Como é que se diz Coisas Que a gente faz Aqui em sergipe Que talvez Vocês que moram Em outra região Não tenham o hábito Não tenham o costume De ver A bolinha aí Aparecendo A foto Do perfil do canal É só vocês apertarem Essa foto aí E se inscrever Muito obrigado Fica todos com Deus E até um próximo vídeo Falei hoje Igual papagaio Aquele abraço Gente